E aí, ovelha ou cabrito? O que você é? Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, para mais um dia no colo de Maria. Seja bem-vindo à nossa reflexão. Estamos aqui sob a bênção e o olhar de misericórdia de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, hoje a nossa reflexão começa com uma pergunta. No livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, no versículo 7, existe uma palavra assim. Apacenta, tem os cabritos. E esta palavra será estudada por nós hoje, nesse sentido de entender que o meu destino e o seu destino é ser ovelha de Jesus, o bom pastor. Mas, por enquanto, ou às vezes, ou de vez em quando, nós somos os cabritos da Virgem Maria. Sim, na palavra de Deus, a palavra ovelha quer dizer aquele que é dócil, aquele que escuta a voz de Deus, aquele que segue o seu pastor. Portanto, ovelha, na palavra de Deus, é sinônimo da virtude de quem busca a Deus. Por ora, pode se perder um pouco, se distrair, mas está sempre atenta à palavra de Deus. Ao contrário disso, os cabritos, na palavra de Deus, significam aqueles que estão ainda entregues aos pecados. Aqueles que ainda estão perdidos, que não escutam a voz de Deus, mas que seguem, então, o barulho dos outros cabritos. E para onde um vai, o outro vai, sem saber aonde vai chegar. Mas, esta palavra dos cânticos, ela vai dizer assim, apacenta os teus cabritos. E esta palavra é dirigida à Virgem Maria, porque ela é quem apacenta os cabritos. Jesus é o bom pastor que conduz as ovelhas. E depois de apacentados, os cabritos se tornam as ovelhas do bom pastor. Por isso, na meditação de hoje, a mãe nos convida a estar ainda que como cabritos, mas desejosos de sermos apacentados por ela. E sim, de fato, Nossa Senhora não apacenta a todos. Porque a palavra fala, apacenta teus cabritos. E os cabritos de Nossa Senhora são aqueles que, reconhecendo-se pecadores, ainda muito amarrados nas armadilhas de Satanás, ainda assim, dão um brado de socorro na direção da Virgem Maria e diz, socorre-nos mãe, socorre-me mãe, porque ainda estou preso às seduções do inimigo. Então, Nossa Senhora é aquela que vai lapidando, vai transformando o nosso coração de cabrito num coração de ovelha, dócil à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês que Nossa Senhora seria para nós como um ímã de corações. Olha que lindo! Santa Brígida certa vez ouviu Nossa Senhora dizer a ela assim, Semelhante ao ímã que atrai o ferro, a mim atrai os corações mais empedernidos para reconciliá-los com Deus. E tal prodígio verifica-se não raras vezes, mas todos os dias. Todos os dias, Maria é um ímã de corações. Olha que linda a expressão! Deixe o seu coração ser atraído para o coração da Virgem Maria, porque ela quer transformar o nosso coração em pedernido para a reconciliação com o Senhor. É um lindo trabalho amoroso da Virgem Maria e ela faz cotidianamente este chamado dos nossos corações. Portanto, não importa a natureza do seu pecado, não importa a profundidade que você esteja aí enterrado no lamaçal de pecados, basta um olhar na direção da Virgem Maria e deixar que ela, como um ímã, atraia o seu coração e modifique toda a sua vida e toda a sua história. Por isso, hoje, você também será um ímã de corações para entregá-lo à sua Virgem Maria. Como? Você vai pegar o livrinho Apelos de Nossa Senhora Mãe do Infinito Amor, vai escolher uma frase de Nossa Senhora e vai enviar, no mínimo, a três pessoas que você ama, desejando que Nossa Senhora, como um ímã, atraia esses corações através da doçura das palavras dela. Amém? Até amanhã. Um beijo enorme. E a gente se vê amanhã, todos no colo da Mãe, da Mãe Maria.